Ah, e seria isso. No final das contas, a teologia do Colt alimenta certas idolatrias no coração, porque promete, faz das possíveis consequências de ser um cristão as promessas centrais do que é ser um cristão. Por exemplo, eu sou um cristão trabalhando, posso ficar rico? Posso ficar... pode, mas não pode, mas não necessariamente. Mas só que eles pegam essas consequências, colocam elas como sempre como positivas e colocam aquilo como se fosse a promessa do evangelho. Felicidade. Felicidade, tudo. E muitas vezes nós vamos passar por dificuldade, sofrimento. Isso não é falta de fé. Isso não é falta de Deus. Isso não é a questão da depressão, que se fala muito, ah, crente de depressão, isso é falta de fé, isso é isso. Não, é o Salmo 23, né? É o vale da sombra da morte, que mesmo com o pastor, a ovelha passa. Então, não é a ausência do pastor no vale. É tanto que ela diz, né? O Senhor está... tu estás comigo, o Senhor é meu pastor e não me fodará. Me faz deitar em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. E aí, lá na frente, ele diz, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Só que a grande questão é que a teologia do Colt vem e dá promessas, fornece promessas, que não são as promessas da fé. E aqui é o nosso protesto, de que se você pegar a linguagem que Jesus conversa com as pessoas e comparar com a linguagem que os coachs falam hoje, coach teológico, fala sobre a fé, você vai perceber que são duas coisas distintas. Você pode observar que Jesus não vai falar do tipo, procure melhorar, procure ser a sua melhor versão. É, então, quando ele fala, por exemplo, de tirar a trave do olho, ele está falando o quê? Isso não tem a ver com melhora pessoal também, de olhar para dentro e ver teus pecados? É, o problema é que... Olha, eu estou ajudando os coaches aí, hein? Ah, não, você está fazendo perguntas muito boas, galera. Você me surpreende, galera. Quando eu venho aqui, é muito legal. Mas você não falou os nomes ainda dos caras que vieram aqui que fazem o que você está falando aí. Tem gente que veio aqui que nem era para vir, deu um jeito de chegar aqui. Rima com sal? Tá, rima com nada. Vamos lá. É, há uma distinção entre sondar o coração para eu ver o que é o pecado na minha vida, e há uma distinção entre eu sondar o meu coração para potencializar certas idolatrias em mim. Vamos dar um exemplo, então, nos dois casos. O primeiro caso, o Salmo 51 vai falar, sonda-se o meu coração, vê em mim se há algum caminho mau. Por exemplo, a pessoa que no coração dela, ela é muito cheia de ira e usa a boca para maltratar uma pessoa, para ferir uma pessoa. Na hora que ela for perceber isso, o pecado dela, vai dizer, eu estou pecando contra Deus. Isso não é contra o outro, primeiramente. Deus ordenou que eu amasse o próximo, e eu não estou fazendo isso. Então, diante de Deus, eu estou em pecado. Então, diante de Deus, eu preciso me arrepender, voltar aos meus caminhos e pedir para o Senhor me ajudar nesse processo. Isso é, sondar o meu coração e sondar os meus pecados. Já a questão do coach, quando ele te ajuda a olhar para você e para você melhorar, ele vai dizer o seguinte, Olha, saia de perto de pessoas que te faz ser irado, iracundo. Saia de perto de pessoas que te faz ser a pior versão de você. Isso é um absurdo. Enfim, a gente já viu isso em muitos cantos. Então, a ideia é, em vez de pegar aquele erro e colocar você diante de Deus, para dizer, cara, estou errado diante de Deus. Eu sei. Não, ele faz assim, cara, isso aí, na verdade, é a pessoa que é o problema, a culpa é com os outros, você não está sendo a sua melhor versão. Ou seja, Deus não entra na parada. O pecado é simplesmente um detalhe, nem pecado é, só uma falha. Não é contra Deus e, na verdade, é contra o seu próprio potencial. Onde é que está Deus na parada? Essa seria a diferença. E isso é uma coisa, enfim, a gente sabe que isso não é cristianismo, não é evangelho, etc. Uma coisa que é importante você considerar é que, e isso é uma coisa que se perde muito, cara, porque quando se fala de religião, de forma genérica, assim, mistura-se muito cristianismo com ideários culturais de religião. Mas o cristianismo não é sobre auto-aperfeiçoamento. Não? Não é sobre isso. Talvez a palavra não seja isso. Inclui algum nível de melhora pessoal, obviamente. Exatamente, eu sei cada vez um ser humano melhor, né? Inclui isso, mas isso é a posteriori. Não é isso que o evangelho vem causar em nós no primeiro momento. O evangelho no primeiro momento é a declaração da nossa incapacidade de ser melhor. E esse é o grande poder do evangelho. Quando Paulo escreve em Romanos sobre o antigo taxamento e as leis... Porque a ideia é você se fazer novo também. Exato, claro. Aquele morreu, nasceu um novo agora. Mas aí é que está, é pelo poder do Espírito, o poder de Deus, e não pelo mero aperfeiçoamento. Isso é tirado do contexto. Exatamente. O Guilherme diz uma frase que sempre repito lá na igreja. O Guilherme uma vez disse isso pra mim, achei muito... me fez muito bem. Ele disse que o evangelho é muito mais sobre desfrutar do que sobre conquistar. E isso é uma coisa que a gente perde muito. A gente muitas vezes acha que o evangelho é uma coisa que a gente conquista. Então, opa, encontrei Jesus. Cria que Deus existe. Vou tentar ser melhor. E à medida que vou tentando ser uma pessoa mais honesta, mais justa, mais legal com os outros, alcançarei proximidade com Deus. E a verdade é que isso é um falso evangelho. Isso não é o que Jesus veio trazer pra gente. O que ele veio trazer pra gente foi a ideia de que vocês são um bando de fuleiragem. É assim que a gente fala o cara, tá? Fuleira. Fuleira. Vocês são ruins. Vocês não prestam. Dá uma nota de notazinha, né? De tradução. É. Tradução, né? Vocês são recursos de baixa qualidade. Vocês não valem nada. Vocês não valem nada. Vale nada. Vocês são ruins. São egoístas. São maus. Fala assim do Paquito que eu gosto dele, tá? Eu sei que você tá se referindo a ele. Não, eu estou me referindo a mim, a você. Ah, todo mundo. Todos nós com humanidade. A gente não presta. O evangelho ele começa justamente sendo claro que nós precisamos ser salvos. Porque nós somos dignos de ira. Nós somos dignos de condenação. Nós somos ruins. Como é que eu resolvo isso? Eu não resolvo esse meu problema com Deus tentando ser melhor. É porque eu sou o criminoso da jogada. Não é porque eu fiz um genocídio, matei, roubei, salavão, pensar numa coisa extrema. Não, mas eu ajudei a pessoa do outro dia. Não importa. Você é um criminoso do mesmo jeito. Você tem que ser punido do mesmo jeito. Nós somos os criminosos nessa história. Todos nós somos rebelados contra o Deus vivo. O que o evangelho vem é apagar esse contrato de dívida. O que o evangelho vem fazer é fazer por meio do sacrifício de Cristo Jesus com que o nosso pecado seja limpo para que agora a obra e a vida perfeita de Jesus seja considerada por Deus como a nossa vida quando cremos, mesmo não tendo essa vida ainda. Claro, depois de resolvermos o problema com Deus, é que Deus começa a operar em nós um tipo de transformação onde a gente tenta ser melhor. Onde a gente tenta abandonar quem a gente era para começar a viver uma vida diferente. Mas veja, eu não estou conquistando nada por meio de viver uma vida diferente. Eu estou simplesmente tentando corresponder àquilo que Jesus já conquistou para mim. Por meio da obra dele, do poder dele, do sacrifício dele. Quando eu começo a trazer essa filosofia coach para a igreja de auto aperfeiçoamento, eu estou torcendo a ordem do que é o evangelho. E é dizer, não, você tem que ser bom, ser melhor, encontrar o caminho, ter a mentalidade de águia, a mentalidade, o mindset vencedor, a mente de campeão. E aí você vai alcançar. Alcançar o quê? É um tipo de proximidade com Deus, tratar lá de um tipo de sucesso financeiro, a um tipo de bem-estar emocional, que torce tudo aquilo que é a verdadeira mensagem do evangelho. Esses meios... E aí Legenda por Sônia Ruberti